A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade, econômica, não conseguimos preencher, mas vão precisar de siar. Mas, no momento, eles são ossobis, e eles estão no Brasil, e eles ficam no Brasil, e eles estão no Brasil, e eles estão no Brasil. Eles falam que ele não era, O presidente da Câmara do Comércio da Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, explica que o desafio da companhia Cira-Soro é a sua atividade, e o impasse político na região do Rio de Janeiro, acompanha o surto da Covid-19. E o primeiro economista está em 10 anos, a companhia do Rio de Janeiro tem 6,6%, 3%, e os seus funcionários não conseguem entender as empresas. Agora o governo aprova no orçamento, e a companhia está em 0,6%, e a companhia está em 0,6%. Muito bem. Agora o governo aprova o orçamento geral do estado 2020 e não é? E se o governo não é, o governo não é, mas o governo não é, mas o governo não é, mas o governo não é. Então, espero que o orçamento geral não tenha, mas o governo é bem, recuperar a economia de todos os anos. Assim, o governoくださいsonar, esta�abagua, um governo muito rigoroso e que está conseguindo todos os outros, o governo não é? Sua intenção foi até استIDischen après. Agora, os 37 anos atrás estão provocando rester gratificadas dizendo sobre o� de R24 e atribuir os atribuir livros de,упosco, dependendo por dever. A Chickenma é evitada a crise de economia quando a crise de São Paulo conv Sexoexplora e a Timor-Leste, Governo Lança Plano Recuperação Económica, onde a medida sida o de ajuda à população, empresa privada no trabalhador sida e a situação crise em Alaran. Celestina Teles, Elugayo, Xiamen. Legenda Adriana Zanotto